Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai encerrar aqui a saga dos vídeos de Natal, né? E justamente vamos encerrar com a maquiagem pra ficar no sofá de casa, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu trouxe pegadas bem extravagantes, bem nas cores natalinas e hoje a gente vai calmar mais. Eu não vou recorrer tanto aos tons douradinhos e pratas, porque eu quero deixar eles realmente pro ano novo, sabe? Mas aqui a gente vai fazer um olho leve, fácil, pra só realmente ficar bonita pras fotos, pra curtir a sua ceia no sofá. Então, vamos começar essa maquiagem. Eu já tô com o rosto higienizado e também já estou com a bruma passada, tá? Usei essa daqui da Fala Beauty. Eu já passei pra pele absorver bem, tá? Essa maquiagem de hoje é realmente pensando em passar em casa e realmente é algo que eu usaria. Então, a preparação de pele é algo que eu faria mesmo pra resistir ao calor desse Rio de Janeiro. Agora eu vou hidratar aqui a minha pele com esses dois hidratantes da Max Love. Esse preto aqui é o da região dos olhos e esse de baixo é o radiante. Ele é um creme gel, tá? E por isso que eu vou usar os dois. Um na região dos olhos e o outro no restante da pele. Olha só, o da região dos olhos é realmente grossinho, tá vendo? Ó, então eu vou passar aqui na região dos olhos. Ai, eu queria ter feito as unhas pra esse vídeo. Mas eu não fiz. Ah, que bom que eu não fiz também, sinceramente, porque eu vou pintar o cabelo. E aí eu tinha que decidir pintar o cabelo agora no início da semana, antes do Natal, ou perto do Natal, pra ficar realmente bem forte o cabelo, bem recém-pintado. Aí eu prefiro pintar perto do Natal, né? E aí se eu tivesse feito as unhas, elas iam manchar quando eu pintasse o cabelo. Agora eu vou usar aqui o facial, né? O radiante. E, gente, eu já usei vários potinhos desse da Max Love. Aliás, eu amo os itens de skincare da Max Love. Sério mesmo, eu amo mesmo. Só que esse aqui eu não recompraria. Ele é ótimo, ele hidrata super bem, mas ele tem um problema que me irrita. O cheiro dele. Gente, ele tem um cheiro insuportável de produto de chão cítrico. Sabe, não é um cheiro legal cítrico, um cheiro de laranja, de limão. Não, é um cheiro de produto de chão. O Ajax, aquele que é neon, sabe? Que, hum, menino, pensa num cheiro... O cheiro some, o cheiro é fraco, o cheiro some na pele. Mas ainda assim, tipo, já que a Max Love tem uns nove potinhos desse, e eu já usei outros dois cremes gels que eram perfeitos, esse aqui eu não recompro simplesmente por causa do cheiro. Eu prefiro recomprar os outros dois que eu já usei. Vou passar assim, ó, pra gente ir hidratando. Os outros dois que eu usei foram o Máscara Nutritiva Noturna, que tinha oito tipos de ácido hialurônico, e o de controle de oleosidade. Esse aqui é com vitamina E, vitamina C, mas assim, o cheiro de produto de chão não dá pra mim. Dá pra ver como ele hidrata bem, mas realmente o cheiro dele me incomoda. Eu prefiro testar outros, né, que tem ainda alguns pra eu testar, ou recomprar os dois anteriores. Esse aqui, não. Só por causa do cheiro. Hidrata super bem, mas o cheiro, credo, não é pra mim. Esse cheiro de cor de chão. Pré-pele feita, né, agora a gente vai pra base. Eu vou usar a Matte Real da Avon. Acho que eu não usei ela aqui antes no canal, mas eu gosto bastante dessa base, viu? Eu sei que ela é em mousse, meio grossa, mas assim, a resistência a suor dela é perfeita. Eu já falei aqui algumas vezes que o meu maior problema na maquiagem é o suor, sabe? E eu ainda moro em local quente, então assim, a base resistiu ao suor, ela entra assim, no meu top 3, entendeu? Na hora, porque é o maior requisito pra uma base funcionar pra mim. A minha cor é a porcelana, tá? E justamente por ela ser em mousse, eu gosto de aplicar com pincel. Eu coloco no pincel pra realmente poder arrastar ela e deixar ela mais fina. E aí eu dou o acabamento com a esponja depois. Olha só, ela é meu tom ideal, eu gosto do acabamento dela, eu sei que é realmente seco, viu menina? Menina do céu! Isso aqui é Matte Real, como diz o nome. Mas ela funciona se eu puxar bem, deixar uma camada mais fina, diluída, nossa, diluída ela funciona super. E realmente aqui, o quesito que pesa em ser uma das minhas bases favoritas é a resistência ao suor. Vou vir com o corretivo aqui, o da Bruna Tavares, ó. Pra completar aqui a pigmentação mesmo, só pra terminar de corrigir. Esse corretivo aqui é na cor M10, tá? Vou vir aqui com batidinhas com a esponja. Não fiz área de iluminação, realmente só quero aqui mesmo, ó. Só pra corrigir. Nossa, esse combo aqui ficou cobertura total na minha pele, olha. Meu Deus, que cobertura alta! Nessa maquiagem eu vou usar essa paletinha aqui, que é o Safi Book, da Safira. Esse aqui é na versão light, tá? Eu amo essa paleta, sério, eu amo. Eu tenho que me controlar pra não pegar ela, porque senão eu sempre usaria ela, porque pra mim ela é perfeita. Vou aqui pegar o tom de contorno, ó. E vou fazer meu contorno aqui na pele molhada, porque essa base é super seca, né? Mas assim, na pele úmida. Então, sei lá. E meu contorno do jeito que eu faço sempre aqui, ó. Bocheche, teste e nariz. Eu amo esse tom de contorno dessa paleta. É um tom frio, sabe? É realmente de contorno. Ele é o meu tom de contorno ideal. Eu gosto muito dele. É realmente... Por isso que eu fico querendo muito usar essa paleta, mas eu tenho que evitar, porque senão todos os vídeos seriam igual. Vamos pro blush agora. E, gente, esse blush aqui é super neon. Então, realmente tem que tocar aqui na paleta. Ó. Assim, ó. Tá vendo? Bem pouquinho no pincel. Tira até o excesso. E a gente vem no rosto. Vou colocar o blush, assim, ó. Em cima do contorno, sabe? Subindo pro rosto pra ficar mais lift, sabe? Ficar mais festa e tal. O blush na bochecha, assim, na maçã do rosto, ele fica mais juvenil, sabe? Mais menininha. Quem tem um rosto corado, assim, e tal, ele dá um toque mais juvenil. Tudo mais lift, mais pra lateral do rosto, deixa a vibe mais sexy na maquiagem. Olha só, assim, ó. Em cima do contorno mesmo, sabe, ó. E olha só o pouquinho que eu coloquei. Gente, ele fica muito forte. As primeiras vezes que eu usei essa paleta, eu deixei, assim, chineladíssima. Aqui já tá bom. Já tá bom, já. Sabe o que eu gosto nessa paleta também, gente? É que os tons combinam entre si. Esse contorno mais frio combina com esse tom de blush, que combina com o tom de iluminador da paleta também. Sabe? Não é uma coisa que, ai, vem um quente, depois vem um frio e fica aquela coisa que não parece que tá juntando na pele. Não. Aqui junta super bem, porque os tons combinam. Vou pegar o iluminador aqui. Ele é realmente mais branco, tá? Essa paleta é realmente a light. Tem quatro versões, pelo menos, ó. Bom demais. E agora eu vou aqui, ó, com o iluminador em cima do blush, ó. Eu tô até já esfumando, porque o blush selou essa parte da minha pele, como se já não... Como eu falei, né? Essa base é super mate, então. Mas olha só. Olha, eu acho super espelhado, mas realmente tem aquele fundo esbranquiçado, ó. Voltei com a pele selada já com pó, naquele esquema de baking, sabe? Definindo contorno e tudo mais. Usei aqui o pó da Playboy, né? Na versão tropical, o pó transluz na cor 1. E eu já apliquei pra ele agir aqui na pele. E sim, essa base é mate, a ponto de você não precisar selar. Mas assim, eu selo. Mesmo que ela não precisa, eu selo. Eu prefiro que ela vinque um pouco nas minhas linhas do que ela não resistir ao calor. Tô deixando agir aqui no rosto. Vou aproveitar pra preencher as sobrancelhas. As sobrancelhas, eu vou preencher aqui com a caneta 2 em 1 da Dermos, aqui o lado de sobrancelhas. Eu não sei se aí vai dar pra ver, ó. Mas aqui o suor já tá marcando o meu bigode. E eu tô gravando de madrugada com o ventilador no meu rosto, tá vendo? Então, realmente, eu selaria essa pele com certeza. E tal. A canetinha de sobrancelha é assim, ó. E realmente eu vou seguir o meu design aqui e vou passar ela. Só ir passando assim, ó. Muito fácil, muito prático. Voltei com as sobrancelhas preenchidas. Agora eu vou voltar aqui na paleta, ó, de unicórnio. E vou pegar esse tom aqui, que é um tom de sombra. Mas ele é bem da cor da minha pele. E vou usar como pó facial pra varrer esse translúcido. Só pra mostrar a versatilidade dessa paleta aqui. Dá pra ser usada em tudo. Realmente multifuncional. Então, ó. Vou vir agora esfumando aqui esse pó translúcido. Eu terminei de varrer o pó translúcido e aproveitei em off e já passei a bruma, tá? Essa aqui, ó. Que é a versão mate. E, gente, só a bruma já dá aquela reavivada aqui na pele. Tira mais o mate. E pra mim essa pele tá lindíssima, lindíssima, gente. Aqui o conjunto, ó. Tá perfeito. Aqui nos olhos eu vou continuar com a paletinha de unicórnio. Vou pegar a sombra marronzinha aqui, ó. Verifica se o corretivo tá marcado ou alguma coisa. E eu vou colocar a sombrinha marrom aqui no final dos olhos. E vou esfumar naquele esquema que esfuma aqui e vai entrando um pouco no côncavo, sabe? Pra escurecer um pouco meu côncavo. Pra dar profundidade nos olhos. Olha só. Eu já fiz nos dois olhos e é assim mesmo, ó. Tá vendo? Esfuma aqui e arrasta um pouquinho pra cá, ó. Eu vou vir com o pincel achatado de pegar a sombra. E vou pegar aqui a clarinha, ó. E vou selar aqui o restante, ó. Da pálpebra. Selar o corretivinho com a clarinha. Gente, ela é muito... O meu tom de pele. E, gente, era exatamente isso aqui que eu usaria. Muito fácil. Marronzinho aqui. E o seu pó facial no início e tá pronto. Mas eu acho que pode ficar muito simples aqui, né? Pra um vídeo de final de ano. Então eu vou colocar um brilhinho, pelo menos, né? Mas eu, Larissa, usaria completamente assim. Pra mim, isso aqui é perfeito. Eu me sinto linda com esse tipo de maquiagem. Eu faria um delineado gatinho. Colaria meus cílios. O batom, provavelmente eu usaria vermelho, né? Por causa do Natal, eu gosto de estar a temática. Mas aqui, pra mim, tá, assim, perfeito. Eu vou usar esse brilho aqui do Boticário, que é fácil de achar. É o super brilho. É da linha Intense. Gente, ele é um brilho branquinho, mas tem reflexo dourado. Super, assim, a cara dessa época. Acho mais cara Réveillon, mas, assim, festa de fim de ano no geral. E Boticário tem tudo quanto é lugar. Eu paguei... Nossa, eu acho que eu paguei R$20,00. E, assim, dura horrores, dura anos. E é super fininho, super legal. Em qualquer maquiagem, eu já usei ele em maquiagem azul e maquiagem rosa. Então, assim, ele combina com tudo. E ele tem um dosador super prático. Tem um buraquinho que você faz assim, ó. E já vem no seu dedo o brilho. É bom pra transportar tudo. Gente, esse brilho aqui é perfeito. E eu vou colocar na parte clarinha dos olhos. Eu não passei cola. A única coisa que eu fiz foi voltar com a bruma pra dar uma umedecida. Esperei ela secar, sabe? Só porque a gente selou aquela parte. E aí, eu vou colocar o brilhinho aqui, ó. Bem soltinho, assim, ó. Gente, olha esse brilhinho. Que luxo. Que perfeito. Olha só, gente. Ele é um pigmento muito chique. Muito usável em tudo. Muito fácil de colar. E olha. Que olho lindo. Sério? Que lindo. Eu vou voltar aqui com a caneta da Dermosa, né? E eu vou usar o lado do delineador agora. Eu vou fazer o delineado gatinho porque eu gosto bastante. Realmente é minha vibe. Aliás, talvez assim, pra ficar em casa a alguma data, eu só faria a pele um delineado gatinho. Natal pede um olho mais legal do que só com um delineado. Então eu faria um esfumadinho, sim. Mas eu gosto bastante de delineado gatinho. Mas aqui você não precisaria, viu? Passa bastante rímel e tá pronta. Voltei com os olhos finalizados. E o que que eu fiz aqui, né? Terminei o gatinho. Colei cílios postiços. Eu gosto bastante. O mesmo marronzinho que eu usei em cima, eu sujei aqui embaixo. Sério, eu peguei o pincel sujo dele. E esfumei aqui embaixo. Passei o corretivo. O mesmo que eu usei na pele. O corretivo da Bruna Tavares. Nos olhos aqui, ó. Na linha d'água. Apliquei máscara de cílios mesmo. É isso. Olhos finalizados, gente. Eu amo esse tipo de maquiagem. Eu amo. Eu acho clássica. Eu acho que combina com tudo. Perfeita. E agora, gente, eu quero mostrar pra vocês essa maquiagem com dois tons de batom. Eu quero passar o nude pra vocês verem como vai ficar pra quem vai usar roupa muito brilhante, muito colorida. Quem sabe quer um nude? Quer um nude pra poder jantar na paz sem se borrar toda, sabe? Sem ter que levar o batom pra repor. Nada disso. Então, assim, nude é vida nesse quesito de conseguir comer tranquilo. Mas eu também quero mostrar com vermelhão, né? Então, vou começar passando nude. Eu vou passar esse aqui que é o Letícia, da Bruna Tavares. E depois eu vou mostrar pra vocês com vermelhão, meu vermelho favorito, que é o da Fale Beauty. É o batom cor 3. Olha só, gente. A versão nude da maquiagem fica muito chique. Ah, é, gente. Deixa eu aproveitar aqui antes de passar o batom vermelho e convidar vocês dia 24 lá no Instagram. No meu Instagram tem um link aqui embaixo, tá? Eu vou fazer um se arrume-se comigo nos stories, tá? Vou fazer uma maquiagem que eu vou usar no dia mesmo. Eu vou mostrar tudo nos stories no dia 24. E, bom, gente, esse é o último vídeo da Saga Natalina. Daqui a pouco começa a do ano novo, né? E eu deixei todos os vídeos. Ó, nós tivemos neutra com toque vermelho, uma vermelhona brilhante, poderosa. Tivemos uma neutra com toque verde e tivemos a verde assim com glitter. Nossa! Ó, o smoke verde maravilhoso. E pra encerrar essa daqui mais simples pra ficar no sofá, eu deixei tudo numa playlist. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo, vou deixar no card, bonitinho. É a playlist maquiagem temática, né? Porque afinal o tema é Natal, então maquiagem temática. E, gente, se alguém ficou curiosa no meu tom de cabelo e qual que eu vou passar antes do Natal, né? Provavelmente eu vou mostrar lá no Instagram. Mas é essa máscara amatizadora aqui da Salon Line. Eu tenho um vídeo dela, vou deixar no card e na descrição o vídeo usando ela. Então eu vou só repor dia 23, né? O dia mais perto do Natal mesmo, pro cabelo tá super pintado pro dia. Olha agora com batom vermelhão, que clássico. Gente, olha isso, muito... Nossa, ó, minha maquiagem de Natal. É muito essa vibe aqui. E eu não acho que tá o suficiente aqui. Bora fazer um negócio que é legal. Bora passar glitter na boca, um glitter vermelho. Fica muito legal pras fotos, tá? Eu sei que não fica nada confortável pra comer, mas se você tá na sua casa e quer tirar umas fotos legais pro Instagram antes de ceiar, bora passar um glitterzinho aqui. Eu vou vir com glitter vermelho antes do batom secar até, né? Pra grudar aqui no batom mesmo. E é só vir pressionando na boca. Gente do céu, olha isso. Nossa, é muito legal, fica muito legal pras fotos, viu? Meu glitter é um glitter comum, vermelho, não tem referência, eu não sei, mas é realmente o vermelho da cor do meu batom. E olha esse bocão glitterinado com esse olho. Ave Maria, eu sairia assim numa boa. Não é nada confortável, né? E nunca passe a língua aqui, porque você vai engolir glitter. Mesmo que tá mais coladinho, vai soltando, né? E pra comer deve ser horroroso. Mas assim, pras fotos vai ficar topíssimo. Tem que ir com a câmera frontal, né? Pra vocês verem a pele. Gente, olha o glitter na boca, é muito legal. Sério. Olha só. Só de ficar balançando assim, vendo glitter, eu adoro. E olha a pele, olha o iluminador, o blushzinho rosa. Olha os olhos, vou aproximar mais. Fica muito clássica essa maquiagem. É claro que eu passei um glitter na boca, né? Pra ficar mais escandaloso. Mas esse aqui é mais pras fotos, né? Mas assim, o batom vermelho e esse esfumadinho com brilho é muito clássico. E que duplo hoje com a câmera frontal, né? Com o batom nude. Ah, gente, eu passei o batom Letícia e eu coloquei um pouquinho do Sweet da Recoast, tá? Porque o batom Letícia ficou meio escuro. Não sei. Pra essa make, sei lá, ele é um dos meus nudes favoritos, mas dessa vez ele ficou escuro pra essa vibe. Mas, gente, eu amo um batom nude. Olha isso aqui. E vocês não sabem a facilidade pra comer, né? Com ele, né? Porque comer com vermelho não é fácil. Mas olha isso, gente. Gente, nossa, eu me sinto muito chique assim. E é claro que pra encerrar esse nosso último vídeo natalino que vai sair realmente dia 23, eu tive que pôr o gorrinho. Gente, eu amo usar gorrinho no Natal. Eu amo usar vermelho mesmo no Natal. Eu acho que tem que usar. É uma tradição pra mim. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje pra encerrar com chave de ouro nossa saga natalina. Eu espero que vocês tenham gostado das propostas que eu trouxe esse ano. Ano que vem tem mais. E é claro, ainda vai ter no Instagram, viu? Eu vou fazer lá nos stories dia 24 a minha maquiagem real do dia. Então, gente, Feliz Natal, viu? Muita saúde, muita paz. Que a ceia seja maravilhosa na sua família, na sua casa. Aproveita esse dia. Que Deus abençoe vocês. E é isso, gente. Beijos, tá? Tchau, tchau.